Há abrogacia de saúde desde o início. Claro que eles têm organizado. Eles tentam travar a Covid. Quer dizer, tentam travar logo no início, porque tem muitos casos. E estão sendo sentidos também, logo no início, para a casa do país de todos, entende? Logo no início, claro. A democracia tem feito contra o que tem. Vamos desprender a resposta, que a dizer foi mais. A resposta é um problema grave para o estudo. A resposta é um problema grave para a nossa vida. Portanto, o projeto do momento era bom o mais cruzado possível. Mas a situação é um problema muito importante. Não é que está tão impedível na minha periódica. Mas se não puder, a resposta é melhor. Não puder tentar desfrontecer esse tempo, ter vivido com as pessoas que bem empregadas. A situação é um problema muito importante. Porque a situação é um problema muito importante. A situação é um problema muito importante. A situação é um problema muito importante. Mas se a gente dá a abertura da situação é de pouco tempo. A minha percepção, e por aquilo que me tem acompanhado através de redes sociais e mesmo notícias na televisão, rádio, é o caminho da delegacia de São Vicente, que fizeram um grande trabalho. É porque isso vai ser um problema importante. Aliás, tudo para mim. E esses argumentos de São Vicente, que fizeram um grande trabalho. A minha opinião pessoal é que não vale a pena tomar a estrada de energias. Se eu não estou a trocar caos, eu não estou a desesperar. Eu tenho que financiar a mim, sem condições, para dar uma doença. Mas a estrada de energias para dar uma doença é uma coisa mais complicada. Se eu não vou lembrar, tem gente que não tem condições a nada. É importante. Tem que ter condições. Mas tem que ter condições cada vez mais complicadas. Não, a Ilha de Santiago tem que mesmo precisar. Porque lá, cada dia tem mais casos. O que sabe é se é mesmo de saúde, de controle. Ou pode ser, aliás, a maioria dos cidadãos é que tem que cumprir. Só na Ilha de Santiago. Mas que tem que ter outro olhar para a Ilha de Santiago. O governo tem que cumprir. O governo tem que cumprir. Tem que ter, por algum motivo, a Ilha de Santiago. Mas no Santiago, a casa de titular está aumentada. E a cada dia. E principalmente no Conselho de Praia, que é bastante elaborado.